Fala galerinha! Estamos aqui de volta para curtir agora as emoções das finais das categorias MEN da primeira etapa do Campeonato Paulista de BMX. Mais uma vez, antes do vídeo começar, eu vou pedir para vocês a gentileza de curtir o vídeo, assinar, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações, falou? E se gostar do vídeo, compartilhe com os amigos e com a família. Legal? Então, vamos lá! Roda a vinheta! Ok, riders! Random Start! Riders, ready? Watch the gate! Vitor Marota de americano! É, Vitor Marota de americano, ele é o primeiro colocado, vem seguindo por Jacare, por São José, na segunda Paulinha e na terceira, não vai deixar por menos, vem menino, próximo segundo, Paulo, que caiu aqui na curva, foi, é, vamos ver, Paulinha em segundo! A chegada para definir Paulinha! O Carlos Ferreira, o meu caralho, vai, vai! MEN 30, 39, já está na pista, olha aí, Raquel Vitor Maro! Mais dois, combina aqui, opa, segura, 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 segura! Os porteiros de Roscarno caíram aqui, na MEN 30, 39, é o Rogério Cansado, tá exceçando. Mudou tudo, Fernandão, mudou tudo, José Galarim, veio o Galazan, Rodolfo, 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 Rodolfo Reis, o bigodão de Campos, o João 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 Cansado, vence na 30, 39! Vai largando bateria de 919! E aí, 40, 49! É lá, 40, 49 anos, agora, Edmilson Gomes, bem-vindo, Edilson Gomes, bem-vindo, Edilson Gomes! É o Ju, quem primeiro, Edmilson, segundo, olha a terceira colocação, mais sim, Mendoza! Chegando o seu quinto! 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 O que é isso?